Oi Rodrigo, oi Rodrigo Eliana, tem uma foto circulando aqui no Twitter, que estão mandando muito deles dois dançando no show do Biel, então acho que o Biel pode entrar nessa competição Ah, eles dois dançando no show do Biel? Sem camisa e tudo O Biel inclusive fica sem camisa na internet Tem que ficar todo mundo sem camisa aqui Vem cá Biel, dá uma olhadinha no Biel O Biel, vem cá Biel, vem cá Vai Biel, arrasa Ô Biel, você tá com que idade Biel? Você tem quanto? Eu tô com 15 15? Quantos anos você tem Biel? Tô com 19 Agora a maior idade pode, a lei agora é maior idade penal, pode 15 19 anos, 18, 18 Olha o perigo que tá essa amuletada gente, olha o perigo Dá uma olhadinha, o que é que o Biel faz na internet, olha isso, ó Vai Sem camisa Sem camisa Tem super bem sem camisa Sem camisa Opa Opa Saiu pra dar de mau caminho né gente, que é isso Olha lá Esse é Biel O Biel Que canta Sou foda Encanta as meninas Uhuuu Uhuuu A muvete Show de sal Muito bem Agora Ô Biel, os meninos já dançaram no teu show? Foi na minha festa de aniversário Uuuuui Os dois estavam lá, a gente bagunçou bastante Mas vocês são amigos então? Sim, sim Vocês se conhecem da onde? Da internet Da internet? É, da internet Mas a gente já tinha conhecido ele antes Vocês são até meio parecidos Um pouquinho Ô Márcia Não tem nenhum parentesco não, Márcia? Não sei de nada Não sabe de nada Não sei de nada É, você mora com quem, Biel? Moro sozinho Sozinho não né, sempre tem uma companhia ou outra Eu? Claro Brincadeira, brincadeira Mas a sua família permitiu que você viesse aqui ao programa? Sim Sim Conselho tutelar liberou tranquilo Tá bom Hã? O conselho tutelar liberou Liberou? A criança vai e seus pais Você não lembra? Lá atrás Lá atrás Lá atrás Eles eram os Tamagotchi Que vendia no trem Que ficava... Bichinho virtual Tá bom Tá Eu vou sair Então agora eu quero ver os três dançando aqui Pode ser? Pode ser Pode ser Então vai, deixa eu ver Gustavo, Biel e Túlio Quero ver se tu aguenta Ô mulher Quero ver se tu aguenta Ô mulher Quero ver se tu aguenta Rebola Empina pro Biel e arrebenta Ô mulher Quero ver se tu aguenta Ô mulher Quero ver se tu aguenta Ô mulher Quero ver se tu aguenta Rebola Empina pro Biel e arrebenta Para, 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 para Biel pode voltar pro seu lugar Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí